Bom dia rapaziada, então rapaziada como eu mostrei como eu falei para vocês o primeiro substrato que eu vou mostrar para vocês aqui é esse aqui rapaziada esse substrato aqui é um substrato excelente para rosas do deserto meus amigos olha vou mostrar para vocês já o resultado ali né das minhas rosas do deserto como elas estão eu usando esse tipo de substrato aqui rapaziada é um substrato que eu comecei a desenvolver aqui mesmo né fazendo algumas experiências com rosas do deserto aqui e o substrato que elas se deram melhor foi esse aqui rapaziada então esse substrato eu vou falar para vocês o que ele tem é um substrato completo tá bom porque o meu objetivo aqui é o cliente chegar aqui e levar um substrato já completo que ele não precisa ficar comprando ingredientes no canto e no outro né para então compor assim um bom substrato como você pode ter a vegetal ou você compra pau ou você compra enfim você compra várias terras e vários ingredientes para poder então fazer um bom substrato né então o meu objetivo aqui é você chegar aqui e comprar o substrato já pronto para sua rosa do deserto tá bom então vou dizer para vocês aqui o que que tem nesse substrato então esse substrato aqui ele tem primeira coisa paú de moita ele tem bastante paú de moita ele tem areia grossa só rapaziada que a areia grossa aqui é pouca ela é só para dar uma firmeza mais no substrato mas é bem pouquinha pouca área grossa e outra coisa essa área grossa ela é uma área grossa que ela não tem barro vocês tenham muito cuidado quando vocês for preparar o substrato de vocês para o deserto para que elas não não tenha barro porque a maioria das areias hoje em dia ela vem fina demais ela vem com barro então vocês penerem a areia grossa tá certo tire só aquela parte mais grossa realmente aquele pó que fica né vocês dispense para não fazer aquela crosta no vaso de vocês no fundo do vaso e aí a rosa vai ficar sem drenagem o vaso vai ficar sem drenagem e aí é perigoso então a sua rosa para o descer mas no caso desse substrato aqui no jeito que eu preparo não corre nenhum risco tá bom rapaziada da da do já ficar encharcado é nós também dando ter período chuvoso hoje tá fazendo um dia de sol mas tá bom período chuvoso ainda e as minhas rosas estão ali até tá pegando um pouco de sol nelas que só começou ali já começa cedo mas eu vou já mostrar para vocês como é que tá ali eu não quero cortar esse vídeo quero sair daqui fazer e ir logo para ali para mostrar para vocês o resultado tá bom então aqui tem o que paú de moita e borra de café uma nota na época paú de moita borra de café carvão triturado esterco de curral tem também areia grossa eu falei para vocês e tem também o pó da casca de ovos né pó da casca de ovos esse substrato aqui tá bombando aqui as minhas rosas no deserto eu não tô precisando comprar nenhum tipo de fertilizante rapaziada para usar nas minhas plantas aqui não compro fertilizante de espécie se alguma esse problema de gastar dinheiro com fertilizante aqui eu não tenho porque com esse substrato o que eu faço uma vezinha por outra é colocar água do carvão nelas é só o que a gente faz aqui em casa colocar água do carvão eu vou mostrar para vocês agora como é que elas estão ali então no sol mas já dá para mostrar viu e hoje o trânsito aqui tá grande aí eu vou mostrar para vocês só passando aqui sem corte olha essa pequenininha toda cheia de florzinha a florzinha do jeito hein cuida como é linda vou mostrar aqui para vocês aqui ó tá aqui as minhas rosas do deserto eu falei para vocês elas já estão no sol aqui mas olha como é que tá de botão aqui essa rosa acho que vai dar para vocês pegar aí mesmo no sol mas dá para pegar filmagem né ali tem bastante outras que é muito linda mas eu não vou até lá não vou mostrar só essas aqui olha aí rapaziada essa aqui como é lindinha olha essa como é que tá de flor olha como é que tá de botões e aqui nós estamos ainda no período de chuva viu e olha que coisas mais lindas tá essas rosas do deserto aqui ó filmar aqui para vocês aqui olha aí rapaziada como tá linda essas rosas rosas do deserto tomara que dê para sair uma boa imagem porque aqui essa parte delas estão aqui o sol já tá pegando fogo hein cuida mas olha aí ó como elas estão aqui de flores e olha a grossura do caldex olha aí caldex firme coisa mais linda bom olha aqui rapaziada olha o caldex dessa rosa olha a grossura desse caldex então continua muito boa muito boa muito boa mesmo minhas rosas deserto com esse substrato que eu tô fazendo ó continua tudo muito linda colocando muita muito mesmo muita flor caldex continua crescendo o caldex dessa rosa olha que espetáculo rapaziada coisa mais linda pois é meus amigos então mostrando para vocês aqui né como é que tá então mostrando para vocês aqui rapaziada como tá a minhas rosas do deserto pegar aqui um pouco aqui mais de fora aqui do sol para vocês verem é isso aí meus amigos muito obrigado a todos vocês estão acompanhando aí o guerreiro da pesca e da arte trazendo para vocês esse vídeo mais uma vez aqui sobre substrato para rosas do deserto que é uma tá bombando aqui tá bombando aqui nas minhas rosas do deserto tá aí rapaziada não perdi mais a rosas do deserto depois que eu comecei a usar esse substrato muito obrigado a todos vocês estão me acompanhando aí no meu canal guerreiro da pesca e da arte hoje tá um dia maravilhoso de sol hoje não tá chovendo tá tranquilo show de bola deixa o joinha para o guerreiro o guerreiro deixa aqui ó um dois joinha para vocês rapaziada fui até o próximo vídeo ó ó ó ó